Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, o nosso grupo de estudo, deixa eu dar aqui a tela, nosso grupo de estudo geralmente é às quintas, mas amanhã eu tenho um compromisso à noite, não poderei fazer o grupo de estudo. Para que nós não percamos nosso encontro semanal, eu resolvi antecipar para hoje, quarta-feira, tudo para que você não fique sem o estudo semanal. É importante que a gente se encontre toda semana, para a gente não deixar, como dizia o ditado antigo, não deixar a peteca cair, não deixar a bola abaixar, a bola cair no chão. Então a gente se encontra toda semana, de preferência às quintas-feiras, para debatermos. Eu realmente, eu vou repetir o que eu falo para vocês sempre, falo em turma presencial, turma online, eu não vim aqui para te ensinar o direito penal, eu vim aqui para estudar o direito penal com você. Então vamos fazer o nosso estudo. Pessoal, o áudio está legal? Botei o microfone aqui dessa vez? Está legal o áudio? Está lendo o livro? Olha ele aqui, bacana. Onde eu vou? Eu levo ele comigo, porque realmente essa nona edição está com 967 páginas, está muito, muito completa, muito completa, e no ano que vem será a décima edição, uma edição comemorativa, e eu vou inserir algumas outras leis, vou atualizar toda a jurisprudência, todos os acórdons, tá? Muito bem. Está viciado nas minhas aulas? Que bom, isso é um vício positivo, um vício bacana, não é? Vamos lá. Bom, meus amigos, vamos trabalhar hoje com um tema que é muito importante, e aí mais uma vez eu vou fazer aquele pedido que eu sempre faço, a sua primeira aula? Bacana. Vou fazer aquele pedido que eu sempre faço para vocês, que é o seguinte, vamos manter o nosso ambiente de estudo. Isso aqui é um encontro para estudar, ambiente, isso, Michel, de sala de aula. Por favor, eu peço carinhosamente que vocês não me interrompam, não fiquem fazendo eco, não antecipem o que eu vou falar, por mais que você saiba, você é estudioso, eu sei, mas não antecipo o que eu vou falar, porque eu estou fazendo um raciocínio. Aí, quando eu vou concluir, quando você fala na frente, você estraga todo o raciocínio feito. Então, assim, se você espera um vídeo de dicas e macetes, com todo o carinho do mundo, não é comigo, procure outro professor. Aqui é um espaço para a gente estudar juntos e para você aprender, aprender a matéria, para que você raciocine. Então, não tem decoreba, não tem dicas nem macetes, tá? Então, se você não estiver disposto a estudar, sinto muito, é um pedido meu, porque eu quero o seu bem, eu quero que você fique aqui agoniado, eu quero que você saia da live e procure outro professor, tá? Eu estou sendo indelicado? Não, eu estou preservando a sua paz para que você consiga ficar em paz contigo mesmo, tá? Aqui é ambiente de estudo para quem quer aprender. Muito bem, vamos começar então. Eu fiz recentemente alguns vídeos no meu stories lá do Instagram, falando um pouco sobre, pessoal de Cuiabá, um abraço, sobre crime culposo. Aliás, no final tem uma surpresa para vocês, tá? No final, agora não. Crime culposo. E aí, há uma tendência natural das pessoas começarem a afirmar e acharem, não é porque ouviram em algum lugar, porque o código conceitua errado, as pessoas dizerem que culpa é imprudência, imperícia e negligência. Certamente, vocês já ouviram dizerem isso por aí? E muitas vezes você que não tem tempo para estudar, que você tem muitas tarefas, você fica naquela é, não é e decora. Culpa não é negligência, imprudência, imperícia, de uma vez por todas. O que é culpa? E eu vou fazer um raciocínio inicial para que você bem compreenda a matéria para depois falarmos de espécies de culpa, culpa, que são culpa consciente e culpa inconsciente. Mas, se você não estudar esse ponto inicial, você não vai chegar bem lá. Então, vamos pensar juntos. Ambiente aqui de estudo. Muito bem. Amigos, eu não vou te dar um conceito de culpa. A culpa é isso, isso e isso. Isso não existe, mas dá um conceito para você anotar. Eu quero que você raciocine comigo. Muito bem. O que é culpa? A lei, eu pedi para antecipar, senão vai estragar o raciocínio. Eu estou falando. Aqui é um local para quem quer estudar e tem que ter paciência. Não é para você antecipar o que eu vou falar, senão eu quebro o raciocínio todo. Você desculpa a sinceridade. A lei exige de nós que nós, no nosso tráfego social, no nosso dia a dia, quando você vai para o trabalho, quando você vai para o curso, quando você pega o elevador e desce para o seu prédio para sair do prédio, quando você estaciona seu carro, quando você dirige, quando você vai ao mercado empurrando aquele carrinho, né? Tá bom. Legal. Empurrando aquele carrinho, quando você vai dirigir seu carro estacionar, vejam, a lei exige de nós que nós observemos um dever de cuidado. Ou seja, a lei exige de todos nós que nós observemos um dever de cuidado. Qual, Gabriel? Se você vai dirigir seu carro, tem que ter um dever de dirigir, não avançar nos sinais, não ultrapassar a velocidade permitida. Então, quando você pega um elevador para descer no seu prédio, a lei exige de você um cuidado. Que você abra a porta do elevador com cuidado, porque pode ter alguém atrás e você machucar sem querer. Sem querer. Quando você vai no mercado, está empurrando aquele carrinho grande, de compras, a lei exige de você que você observe um dever de cuidado. Qual? Que você olhe por onde você passa. Aquele carrinho machuca a perna das pessoas e causa lesões. Não é verdade? Quando você vai, por exemplo, apagar um cigarro na lixeira, né? A lei exige de você um cuidado, que você apague bem apagado. Quando você caminha pela rua, a lei exige de você um cuidado, que você caminhe, que você não esbarre em ninguém, que você não derrube ninguém. Então, esse dever de cuidado é um dever que é dirigido a todos nós. Por isso que esse é um dever objetivo. Então, resumindo, conclusão parcial, a lei exige de nós a observância de um dever objetivo de cuidado. Toda vez que você, no nosso, no seu trânsito social, seu tráfego social, violar esse dever objetivo de cuidado, ou seja, toda vez que você não observar esse dever de cuidado imposto pela norma legal e gerar um resultado em alguém, você pratica um crime culposo. Então, por exemplo, a lei exige de você, que você dirija com cuidado e atenção. Então, se você dirige digitando no celular, ou olhando para o lado, ou mexendo no rádio, você está violando o dever objetivo de cuidado. Se você, porventura, por acaso, atropelar alguém e lesionar, você, ao violar, atenção agora, ao violar o dever objetivo de cuidado, você causou um resultado não querido. Por isso que culpa não é imprudência, imperícia nem negligência. A culpa é justamente a violação, a inobservância desse dever objetivo de cuidado. Então, concluindo, toda vez que o agente violar esse dever objetivo de cuidado e der causa a um resultado não querido, não desejado, não intencionado, previsto em lei, ele responde por crime culposo. É por essa razão que se sustenta que crime, que se diz, que se conceitua o crime culposo como a hipótese de violação. O crime culposo culposo reside, consiste na violação, na inobservância do dever objetivo de cuidado. Então, quando você empurra a porta do elevador com muita força e atinge alguém que está atrás esperando, você violou o dever de cuidado, você não teve cuidado a abrir a porta do elevador. retrovisor, se você vai estacionar o seu carro e não olha para o retrovisor e há uma criança passando atrás e você esbarra nela e joga ela no chão, você, ao não olhar para trás, dar marcha a ré no carro, você violou o dever objetivo de cuidado e deu causa àquele resultado. Então, em homenagem ao meu querido amigo Carlos Vinha, que está presente, o crime culposo é justamente isso, a violação, a inobservância do dever objetivo de cuidado. Agora sim, Gabriel. Então, onde é que vai entrar a negligência, a imprudência e a imperícia? Ah, agora sim. Atenção que eu vou te dizer, até aqui estão acompanhando? Sim ou não? Podem responder sim ou não, com tranquilidade. Até aqui acompanharam? Sim ou não? Sim, bacana. Dá o Daniel Abib aí, bacana. Ok, obrigado. Ok. Ramon. Agora, Gabriel, onde entra a imprudência, a negligência e a imperícia? Senhores, a violação do dever objetivo de cuidado manifesta-se de três formas. A conduta do agente, atenção que eu vou te falar agora do pulo do gato, A conduta do agente que viola o dever objetivo de cuidado se exterioriza, ela se manifesta de três formas. Por imprudência, por negligência e por imperícia. Então, a negligência, a imprudência e a imperícia são formas de manifestação da conduta culposa. O agente é imprudente, o agente é negligente ou o agente é imperito, no momento em que ele viole esse dever objetivo de cuidado que a lei o impõe. Entenderam? O que é a culpa e como ela se manifesta? Então, não tem que decorar. É porque o Código Penal desdiz-se o crime culposo. Quando o agente dá causa ao resultado, por imprudência, indigência e perícia, o Código está errado e mal redigido. A culpa não é isso. Esses três elementos são formas de manifestação, são formas de exteriorização da conduta culposa. Até aqui estamos juntos, sim ou não, no raciocínio? Estamos juntos até aqui? Estão raciocinando? Entenderam isso? Viram que eu não tenho que decorar nada? Sim, Jair, Vanessa, Paloma, Simone, Gabbro, Darlan. Legal, muito bem. Agora, não vou abordar por falta de tempo, esse fundamento do crime culposo, aliás, o seu fundamento é o seu próprio conceito. Se, de um lado, o crime culposo é a violação do dever objetivo de cuidado, de outro lado, o seu fundamento é esse, o de violação do dever objetivo de cuidado. Então, o que você fará para verificar se, naquele caso concreto, houve um crime culposo? Você vai buscar a resposta à seguinte pergunta. Nesse caso, o agente violou ou não violou o dever objetivo de cuidado? Se você disser que sim, tem crime culposo, gerando um resultado. Porque, vejam também, por si só, olha como é importante isso, por si só, a violação do dever objetivo de cuidado não gera responsabilidade penal. Essa violação do dever de cuidado sem resultado não gera responsabilidade penal. E dou-lhes um exemplo muito claro do dia a dia. Você dirige o seu carro olhando o celular, mexendo no rádio, olhando para o lado, avança o sinal. Tudo isso você está fazendo, violando o dever objetivo de cuidado, não é? Mas você não lesionou ninguém, você não atingiu ninguém, você não matou ninguém. Então, embora você tenha violado o dever objetivo de cuidado, você não deu causa àquele resultado nenhum, a nenhum resultado. Então, crime culposo não existe. Então, eu tenho aqui uma equação matemática, assim como 1 mais 1 é igual a 2, genericamente falando, a violação do dever objetivo de cuidado mais o resultado é igual a crime culposo. Aí você pergunta, ok, Gabriel, estou entendendo, mas onde, quais são, e onde que eu vou trabalhar, quais espécies de culpa? Muito bem, Shirley, veja você, espécies de culpa, existem, senhores, três espécies de culpa. Eu tenho a culpa consciente, a culpa inconsciente e a culpa imprópria. Então, atenção para quem está notando. Culpa consciente, culpa inconsciente e culpa imprópria. Bom, amigos, a culpa imprópria, eu não vou abordar, porque para chegar até ela, eu preciso abordar um tema de alta complexidade, que é discriminantes putativas. Aí, depois de horas falando sobre isso, a gente chega na culpa imprópria. Então, por falta de tempo e pertinência, eu não abordarei, aqui no nosso periscopo de hoje, a terceira modalidade, que é a culpa imprópria, mas vou abordar, sim, a culpa consciente e a culpa inconsciente. Bom, Gabriel, qual é a diferença entre a culpa consciente e a culpa inconsciente? A culpa consciente, ela sempre gerou discussão, sobretudo naquela diferenciação entre ela e o dolo indireto eventual. É claro, é claro, que como isso aqui é um grupo de estudo, um ambiente de estudo e raciocínio e formação de conhecimento, eu não vou te explicar a matéria por meio de exemplo, que isso não é explicar, isso é dar exemplo, não vai aprender nunca assim. E outra, né gente? Já passamos há muito tempo daquela fase de diferenciar o dolo eventual da culpa consciente com dois palavrões. Isso pode ser engraçadinho, pode ser uma diversão, aí você fala um palavrão, mas vejam, isso explica o quê? Fala para mim. O palavrão que a gente fala no dolo eventual da culpa consciente, que já te falaram alguma vez, com certeza, isso explica o quê? O que há de dogmático e de cientificidade nisso? Nada, nada. Decorou o palavrão e continuou a se aprender. E acha que aprendeu a matéria. Enfim, vejam, quando se fala em culpa consciente, culpa inconsciente, isso está, isso está ligado a quê? presta atenção. Quando eu falo culpa consciente, culpa inconsciente, pensa comigo, alcança o raciocínio. Por que que se fala isso? Pensa. Vamos lá. É bom que só está aqui quem quer estudar e quem quer raciocinar. E aí? Por que que se fala em culpa consciente, culpa inconsciente? Pode falar que eu vou te ouvir. A gente tem que mudar aquele modelo de o professor falar, perguntar, você esperar a resposta e responder e você anotar. Parece que estudou, você pensa que estudou. Então, eu pergunto, eu falo, eu respondo e você anota. Eu finjo que ensinei, você finge que estudou, que aprendeu. Eu aprendi, você esperou falar para anotar. Às vezes, com a cabeça em outro lugar. Então, acompanhe o raciocínio. Para que que se classifica a culpa? Culpa consciente, culpa inconsciente. E aí? Pensa, raciocina. Não se está falando aqui isso. Beleza. Eu quero que façam isso mesmo. Eu quero que vocês respondam. Eu quero que vocês, quando você responda, você pode errar. Você não tem o meu direito para acertar. Quem não pode errar sou eu aqui. Mas vejam, quando você fala, ainda que você erra, você está raciocinando, está botando a cuca para funcionar. Então, fala para mim, ainda que você erre, eu quero que você tente, porque a tentativa é o raciocínio que você faz. Por que se classifica? Vamos lá. Saia da postura passiva de aluno e parta para a postura ativa de querer, questionar, perguntar, tentar alcançar o raciocínio. Só assim você vai aprender. E aí? Está ligado a quê? Como disse a Tânia Maciel, 34, não é? Bom, meus amigos, está ligado, está ligado à previsão do resultado. Eu não falei, eu não acabei, vamos pensar comigo, eu não acabei de falar para vocês que o crime culposo é a violação do dever objetivo de cuidado. Eu falo isso há 15 anos, dou aula há 15 anos, né? Que a culpa é a violação do dever objetivo de cuidado? Sim. Mas que não basta isso, é necessário também um resultado? Sim. Então vejam, a culpa consciente e a culpa inconsciente, essa classificação liga-se à previsão daquele resultado que eu falei para vocês, do resultado descrito em lei. ou seja, é para sermos cirúrgicos aqui, precisão cirúrgica, no momento em que o agente pratica a sua conduta, é naquele momento, é cirurgicamente, no momento em que o agente está praticando a sua conduta, está dirigindo, está estacionando o carro, está abrindo a porta do elevador, está apagando um cigarro na lixeira, é nesse momento específico que o agente pratica a sua conduta, que ele pode fazer ou não fazer a previsão daquele resultado. em uma frase, a culpa a ser consciente e inconsciente está ligada à previsão do resultado por parte do agente no exato momento em que ele pratica a sua conduta. Não tem a ver com previsibilidade objetiva, isso é previsibilidade genérica de qualquer pessoa, a culpa com e inconsciente é por parte do agente puder antever que vai, que pode causar o resultado. Deixa eu pensar. Um piloto de um avião que decole sem estar com o radar funcionando e sabe que o tráfego aéreo está intenso naquele momento, ele faz a previsão de que pode causar um acidente? Só respondam sim ou não para compreermos a raciocínio. Vamos lá. De novo, o piloto quando vai decolar com o avião está sem o radar funcionando. Ele faz a previsão naquele momento em que ele, bom, vou decolar. Não é eu e você em casa assim, será que se um piloto decolar sem radar pode causar um acidente? Não é isso. É o agente no momento em que ele pratica a conduta. Sim ou não? Já responderam sim? Ok. Então, Fernando, quando você está dirigindo o seu carro, Aleixo, e você avança o sinal ou você está em altíssima velocidade, você faz a previsão mental de que você pode causar um acidente? Sim ou não? Respondo sim ou não. vocês estão em alta velocidade. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ok. Muito bem. Fora o apagado. Você foi ao mercado e voltou cheio de sacola na mão. Três sacolas em cada mão. O elevador parou no seu andar. Aí tem aquele, sabe aquele vidro do elevador? tem um vidro para você ver quem está lá de fora. Muito bem. Aí você vê a sua vizinha, uma senhora de 70 anos parada atrás da porta do elevador esperando ele chegar. Aí você que está, olha o respeito, aqui é um lugar de respeito, aqui é um local de estudo, você não está num bar batendo papo com seus amigos. Tá? Muito bem. Desculpa a sinceridade, mas eu faço questão de manter, isso aqui é uma coisa séria. Aí você está com sacola na mão, aí você vai levemente empurrar a porta com o pé. Você não vai chutar a porta, se chutar vai quebrar teu pé, que a porta é de ferro, é dura. Então você está com a mão na sacola, você empurra a porta com o pé, não é? Você vê que tem a sua vizinha até atrás, 70 anos, e aí a pergunta é, tudo bem, esquenta não, vamos seguir. É, sei que você não teve intenção. mas vejam, você fala, vou empurrar a porta com o pé, você sabe, você está vendo a sua vizinha ali, uma senhora de 70 anos, distraída, você sabe que pode atingi-la se você empurrar a porta com a perna, sim ou não? Sim ou não? Você não quer, mas você faz a previsão mental de que pode acertá-la, sim ou não? Não? Você vê a vizinha ali, sim, você não quer acertar, mas você vai experimentar, muito bem. Amigos, tudo isso que eu falei é a culpa consciente, a culpa consciente é a culpa com previsão, então, guarda isso, consciente com previsão, consciente com, 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 consciente com previsão, porque a culpa inconsciente é a culpa sem previsão. notem que nos exemplos que eu dei para vocês todos até agora, no caso concreto, quando o agente está praticando a sua conduta, dirigindo o seu carro, empurrando a porta do elevador com o pé, ele faz a representação mental daquele resultado, ele não quer, mas ele prevê o resultado como possível de acontecer, não prevê? Então, seja, ele viola, atenção que eu vou te falar agora, ele viola o dever objetivo de cuidado com previsão, ou seja, a culpa consciente é a culpa, a culpa consciente é a culpa com previsão, em outras palavras, o agente, guarda que eu vou te falar agora, que eu volto a isso daqui a pouco, olha o raciocínio, o agente na culpa consciente, que é aquela culpa com previsão, o agente conscientemente viola o dever objetivo de cuidado, simples assim, ele viola o dever de cuidado, viola o dever de cuidado, mas viola conscientemente, se você vai apagar um cigarro na lixeira, você simplesmente pega o cigarro e joga, numa lixeira de plástico, numa lixeira de plástico, joga, você não quer causar incêndio, mas você faz a previsão mental, caramba, se eu jogar o cigarro meio apagado na lixeira de plástico, eu posso causar um incêndio, sim ou não? Sim ou não? Pode pegar fogo na lixeira de plástico e começar a pegar fogo no carpete, sim ou não? Obrigado. Sim, né? Mas ele quer? Não. Ele acha que não vai acontecer, né? Mas vejam, mas ele viola ou não o dever ou o objetivo de cuidado conscientemente, ele sabia que podia causar, mesmo assim, prosseguiu. Sim ou não? Viola ou não viola conscientemente o dever ou objetivo de cuidado? Sim ou não? Viola ou não viola? Sim ou não? Ele viola ou não conscientemente o dever ou... Vai, eu vou ser delta, o dever ou objetivo de cuidado? Viola, viola, viola sim. Não é? Muito bem. Essa é a culpa consciente. Já a culpa inconsciente é a culpa sem previsão. Ou seja, naquele momento em que o agente está praticando a sua conduta, ele não faz a representação mental do resultado, ele não prevê o resultado como possível de acontecer. Imaginem vocês que, naquele caso do elevador, não há um vidro, o elevador antigo, não há um vidro na porta. Ou então, quem é mais antigo vai saber o que eu estou falando. Muito antigamente, os elevadores tinham só uma janelinha assim na altura dos olhos de um adulto. Uma janelinha. Assim. se tiver uma pessoa de estatura baixa ou uma criança, você não via. Hoje, se você reparar, tem um vidro na vertical para você ver todas as alturas. Agora, imagine você que não tem esse vidro. Aí você, se não há esse vidro, atenção, você sabe que a sua vizinha de 70 anos está atrás da porta? Sim ou não? Se você não consegue ver nada, você sabe, respondam sim ou não, você sabe que há alguém atrás da porta, Daniel Habib? Não. Não sabe, né, Flávia? Não é isso? Tomás? Não sabe. Você, com sacola de mercado na mão, você empurra a porta com o pé e atinge a vizinha. Quando você... Presta atenção que eu vou te falar agora. Pensa comigo. Pensa comigo. Quando você simplesmente empurra a porta com o pé no local onde moram as pessoas, você viola ou não o dever objetivo de cuidado, gente? A lei existe que você abre a porta do elevador com o pé empurrando ou que você abre devagar com o cuidado do que a porta é pesada e pode ter alguém ali atrás? Sim, você violou o dever objetivo de cuidado, mas você tinha previsão de atingir a sua vizinha, aquela senhora? Se você não estava vendo, você não tinha naquele momento a previsão mental. Então, aí, isso não há como prever o resultado. Então, você viola o dever objetivo de cuidado, sim, pratica um crime culposo, mas você não tinha a previsão mental. Você agiu sem previsão, ok? Entenderam isso? Aí, você fala assim, mas, Gabriel, veja bem, se o agente, essas pausas que eu dou aqui, com a sua cabeça, tal, eu estou pensando com você, tá? Qualquer ser humano sabe que vendo, atenção que eu vou te falar agora, vendo alguém atrás da porta ou não vendo, isso, Darlan Pires, perfeito, Gabriel, qualquer ser humano de prudência mediana sabe que não se deve abrir a porta de forma brusca, porque há outros moradores naquele local, é verdade, concordo contigo, mas essa, essa questão de qualquer ser humano sabe que não se abre a porta do elevador com o pé, rápido, com o forno, isso, esse qualquer ser humano sabe, isso é a previsibilidade objetiva, não confunda, a previsibilidade objetiva, a previsibilidade objetiva é um elemento do tipo culposo, eu aqui no periscopio você em casa, nós não estamos dirigindo, não estamos no elevador, mas todos nós sabemos que a gente não pode dirigir e falar no celular, digitar no WhatsApp, como todos nós sabemos que você não pode abrir a porta do elevador com o pé de forma brusca, isso é a previsibilidade objetiva, o que eu estou falando aqui é a previsão do agente no momento em que ele está praticando a conduta, viu a diferença? Não é de qualquer um sabe que, é o agente no momento em que ele pratica a conduta, ou seja, se há o vidro atrás da porta, eu sei que é uma pessoa ali e que eu posso atingi-la, então ajo com culpa, com previsão, eu vou ser delta. Agora, agora, Darlan, se não há o vidro na porta, eu não vejo ninguém ali, eu vi hora de ver de cuidado, sim, atinjo a pessoa, dou causa ou crime, culpa ou de lesão corporal culposa, mas eu agi sem previsão, ok? Então vejam, não confundam a previsibilidade objetiva com previsão, ou seja, lembra do com, com, culpa consciente, culpa com previsão, culpa inconsciente, culpa sem previsão. Resumindo para você fechar o raciocínio, na culpa consciente, consciente, com, com, na culpa consciente, o agente age com previsibilidade objetiva e com previsão. Eu vou repetir, na culpa consciente, o agente age com previsibilidade objetiva e com previsão. Na culpa inconsciente, inconsciente, o agente age com previsibilidade objetiva, mas sem previsão. Percebeu? Agora, claro, é claro, na imensa maioria dos casos de crime culposo, deixa eu ajeitar aqui, de crime culposo, na imensa maioria dos crimes culposos, dos crimes culposos, não é? O agente age com previsão. Ele sabe que pode causar aquele resultado. E mesmo assim, confia, não é? E aí que vem a diferença para o dólar eventual. No dólar eventual, em ambos, culpa consciente, dólar eventual, em ambos o agente faz a representação mental em ambos do resultado, em ambos. Só que no dólar eventual, ele não liga, ele aceita, ele assume o risco de, na culpa consciente, ele acredita que não vai gerar o resultado, ele rejeita aquele resultado. Muito bem. Agora, para encerrarmos o nosso estudo de hoje, existe diferença entre a culpa consciente e a culpa inconsciente em termos de tipificação? Não, não existe. Não é? Seja a consciente, seja a consciente, a tipificação é crime culposo, lesão corporal culposa, homicídio culposo, incêndio culposo. Agora, para tipificação, é tudo crime culposo, não faz diferença, mas faz uma diferença. Faz uma diferença, qual? No momento da aplicação da pena. Atenção a isso, hein? No momento da dosimetria da pena faz diferença. Quando o juiz vai fixar a pena-base, ele pode, o quê? Aumentar a pena-base com fundamento em qualquer elemento do artigo 59. Por exemplo, circunstância do crime, ou seja, qual é a culpa mais grave? A consciente ou a inconsciente? Qual é a mais grave? Aquela que o agente prevê o resultado ou que ele não prevê? Com? Com. Consciente com previsão. A mais grave? E eu falei sobre isso, volto a isso agora, por isso que eu falei, guarda isso que eu volto daqui a pouco no raciocínio. A consciente é a mais grave, porque o agente conscientemente viola o dever ou o objetivo de cuidar da causa-resultado previsto em lei como crime culposo. Ninguém está dizendo que ele quis, senão seria dólar, mas ele conscientemente, com absoluta consciência, com previsão do resultado, ele conscientemente violou o dever ou o objetivo de cuidado. Então, a pena tem que ser maior. Eu não posso dar a mesma pena para a culpa consciente e a culpa inconsciente. Então, estando diante de uma culpa consciente, a pena base pode ser maior. Então, resumindo em uma frase, faz diferença entre culpa consciente e inconsciente? Para tipificação, não. Você tipificará como crime culposo, porém, para a dosimetria da pena, faz uma grande diferença. A culpa consciente é mais grave e o juiz pode aumentar a pena base do artigo 59 do Código Penal. Perceberam isso? Amigos, foi um prazer estar com vocês. Geralmente, são 30 minutos, passamos um pouquinho, não é? Foi um prazer. E eu tenho uma surpresa para vocês. Tudo isso que eu falo aqui, eu falo com muito mais calma, aprofundado, com tema, com slide onde? No meu curso completo de Direito Penal online no site do curso Fórum. Quer aprender mais comigo? Quer ver as teorias? Tu quer estudar crime culposo em mais de uma hora e meia? É lá no meu curso completo online. E para você que me segue, para você que marca presença aqui no Periscope, eu tenho uma coisa para te dar. Uma oferta. Você vai adquirir o meu curso se você quiser no curso Fórum completo. São mais de 100 horas parte geral, especial, eles especiais com o desconto de 30%. Tá? O que você vai fazer isso, amigos? É porque eu sei que a gravata está curta, o pai está em crise, os pais estão desempregados, tudo é muito caro para a gente no Brasil. E como está todo mundo apertado, eu briguei por você, que é do meu grupo de estudos no Periscope, lá no curso Fórum, eu briguei por você para que vocês tivessem um desconto. Tá? 30%. E você ainda pode pagar em 12 vezes sem juros. Tá? Sei lá, dá 12 de... Sei lá, deve dar 12 de 30 reais. Enfim, se você deixar de tomar cinco chopes por mês, você paga isso. Tá? Mas, por que eu estou fazendo isso? Porque tem que ser definitivo. Não adianta, isso acontecia comigo, mais um curso, mais uma aula, mais um professor e você continuou sem aprender a matéria. Isso acontece com você? Caramba, fiz mais um curso de penal, mais um professor, mais um... E você continuou sem aprender. Então, quer dizer, é para você aprender definitivamente, sempre raciocinando, entendendo, todas aquelas teorias, todas aquelas teorias malucas de penal, todas as teorias, tá lá. Ok? Estão lá. Então, meus amigos, o que você vai fazer? Você vai mandar o e-mail para mim para que eu te mande o código de 30% de desconto. Tá? Manda o e-mail para mim, Gabriel, é, são gravadas, 2017, tudo atual, tá? Amigos, vai mandar o e-mail para mim, vai dizer, Gabriel, sou do grupo do Periscope, quero desconto 30%. Só isso. Qual é o meu e-mail? Gabriel... Alguém bota aí, por favor? GabrielPenal, meu nome e minha matéria. O curso é parte geral? Não, João Paulo. O curso é completo, é parte geral, parte especial, leis especiais. GabrielPenal, arroba e arru, ponto com, ponto br. Meu nome, Gabriel, minha matéria penal, que é a melhor matéria do mundo, né? Arroba e arru, com br. GabrielPenal, arroba e arru, ponto com, ponto br, com br, tá, Monteiro? Isso. GabrielPenal, arroba e arru, ponto com, ponto br. Mande para mim um e-mail, Gabriel, sou do grupo Periscope, quintas-feiras e quero desconto. A pergunta é, você quer aprender direito penal? Quer dominar a matéria? Quer que isso deixe de ser um calcanhar de Aquiles? Você quer estudar comigo? Raciocinando de forma aprofundada para você entender? Lá é o local, GabrielPenal, arroba e arru, ponto com, ponto br. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês, tá bem? Na semana que vem, voltaremos aqui, na quinta-feira, com o nosso grupo de estouros. Enquanto isso, a gente se encontra lá no Instagram, onde eu boto vídeos de dicas, etc. Tá? Senhores, um abraço, até o próximo encontro e tchau.